Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui novamente com o Sunkerland para o sétimo episódio da nossa série desse novo jogo de sobrevivência que está muito legal, inclusive já queria no início desse vídeo agradecer o feedback que vocês estão dando a cada vídeo que eu trago aqui, não só do Sunkerland, como qualquer outro jogo que eu trago aqui o feedback é sempre muito legal, muito obrigado para você que deixa o like, você que compartilha e comenta aí nos vídeos, inclusive, inclusive a hashtag desse vídeo aqui vai ser parabéns inscritos, comentem aí, eu quero ver todo mundo comentando parabéns inscritos, é para vocês mesmo, para vocês que acompanham o canal, ok? Bom, dito isso, feitos os agradecimentos merecidos, vocês merecem bastante, hoje a gente continua a nossa sobrevivência aqui em Sunkerland, meu parceiro, eu vou falar um bagulho para vocês, a coisa está ficando feia, mano, os cara, mas eles estão com um ódio, mais um ódio de mim que eu não estou entendendo, cara, para vocês terem uma ideia, eu sofri três ataques seguidos em dois dias, teve um dia que veio duas raids me atacar, inclusive acabou, eu acabei de ser atacado, tá? Eu só saí do jogo para salvar e entrei no jogo de novo, aí desaparece o corpo deles, mas alguns loots ficam lá embaixo, algumas coisas que eu não peguei, outras coisas que eu fui jogando fora, vai ficando lá embaixo. Para vocês terem uma ideia, deixa eu ir ali embaixo, isso eu quero mostrar, eu tinha feito os muros da parte de trás da base, olha quanta caixa tem aqui já, mano, eu tinha feito os muros e um monte de spike de madeira aqui, um monte, tinha cercado tudo isso aqui, eles simplesmente devastaram os muros de ferro que eu coloquei aqui e ainda demoliram todos, ó, esses spikes aqui, tinha segundo andar alguns deles, tá? Inclusive ali, ó, aquela parte mais baixo estava com quase três andares. Esses spikes vinham até aqui, ó, e fechavam aqui, ó, por causa dessa fundação. Mano, os caras demoliram tudo, eles estão vindo de 12, estão vindo de metralhadora, estão vindo de sniper, uns caras, uns malucos com vestimenta do exército, mano, aquele coletão brabo do exército, capacete militar, roupa militar. Mano, eu acho que eu já não tô sendo atacado mais pelos bandidos, eu tô sendo atacado pelos mocinhos também, tá? Não sei, mas eu acho que o exército, os caras parecem exército americano me atacando, velho, o bagulho é bizarro. Eu tô apavorado, eu não sei quanto tempo mais vai durar a minha base. Então hoje, dito tudo isso, era pra chegar no ponto mais importante, que é agora. Agora, mano, eu preciso fazer a bancada de munição, mas munição pras armas de agora. Não pra aquela imundícia que eu tenho lá, aquela pistola base de bolinha de gude lá, não. Eu quero fazer essa bancada aqui, ó. Cadê? Eu tenho ela liberada, né? Eu já quero começar a fazer isso aqui, ó. Essa aqui. Essa é a bancada que eu quero fazer agora. Não, isso aqui tem que ser, a munição tem que ser aqui, não é possível. Armas, será que é aqui também? Ou será que é só munição e arma? Não sei, eu quero fazer isso aqui. Mano, eu preciso encontrar uma forma de fazer essas munições assim, ó. Munição pra arma, pra arma moderna, as armas que eu tenho agora. Inclusive, hoje a gente vai fazer muita coisa, tá? Muita coisa, calma aí. É, eu preciso de que mesmo? Até me perdi. Eu preciso de borracha? Deixa eu ver. É 10 borrachas. Putz, eu não tenho ferro. Eu tinha gastado meus ferros todinhos fazendo muro. E aí os caras vieram aqui e simplesmente demoliram meus muros. E agora, como é que fica? Eu acho que eu vou ter paz, pelo menos por uns 2 dias. Eu acho. Porque eu tomei 3 ataques seguidos e não é normal isso acontecer. Ah, e tem outro detalhe. Você vai me lembrar, Blake, que inventário é esse? Pois é. O jogo atualizou, né? Inclusive, agora aqui uma das novidades é que a gente pode fazer packs de 20 madeira, por exemplo. Só que, isso não é... Não é... Ah, eu tenho alguns ferros aqui, pô. Tô viajando, ó lá. Nem sabia. É... O jogo teve uma atualização. Inclusive, alguns ícones de itens mudaram. Vocês podem ver que o couro agora é assim, ó. Inclusive, eu achei que tá mais feio. Antes tava mais da hora, mas enfim. É... Tanto aqui, no server solo, quanto no server co-op. Aconteceu a mesma coisa, tá? É... Você tá ligado que lá na Steam tem um aviso que, caso você não saiba, né? E perdeu o seu loot. Tinha um aviso na Steam avisando que você tinha que pegar a versão antiga do jogo, voltar pra beta antiga do jogo, largar tudo que tinha no seu inventário. Todos os seus itens, armas, tudo numa caixa, onde você quisesse guardar. E aí, sim, você atualizava o jogo. Porque todos os itens que estavam no teu personagem, no teu inventário, tu ia perder. Caso você atualizasse o jogo. Tem um aviso lá na Steam. Por isso é sempre importante prestar atenção na página do jogo na Steam ou nas novidades. Porque eles sempre colocam algo desse tipo quando vai ter uma mudança assim. Pois é, eu fiz isso. Só que tanto nesse server, quanto no server co-op. A minha mochila... O meu item mochila militar se transformou na escuba. Nesse pé de pato moderno aqui. Tanto aqui quanto lá. No lugar da minha mochila militar, spawnou aquele pé de pato. E agora? A questão é... Cadê a minha mochila militar? Aonde que eu faço ela? Ela não tá mais aqui pra eu fazer. Eu não sei mais onde é que eu... Eu não lembro. A mochila militar era aqui, não era? Junto com a outra mochila. Mas ela não tá mais aqui. Será que o jogo retirou a minha mochila militar? Tipo, tirou até a minha blueprint da mochila militar? Será que eu vou ter que achar de novo a blueprint da mochila militar? Não sei, mano. Eu não lembro nem onde é que é. Eu acho que era ali. Agora eu tô... Eu tô... Eu tô ferrado. Porque eu tô sem mochila. Eu vou ter que sair pra pegar... Pele de Merlin. Pra conseguir pelo menos a mochila básica, né? Na verdade, básica não, né? Vou pegar a mochila de cura. Aquela segunda. Não é a sacola. Cara, que doideira, velho. Eu não entendi por que que bugou a ponto de... O item se transformar em outro. Mas, enfim, né? A gente tá aí pra isso. Ah, outro detalhe. Todas as ilhas que eu já tinha descoberto, elas estão fechadas de novo. Porém, elas só não estão aparecendo. Mas elas não estão zeradas. Pode ver, ó. Aquela última ilha que eu fui no vídeo anterior. Eu desloguei. Eu voltei lá pra pegar os loot. Ficou 99%. Eu não achei a outra coisa que tá faltando. Vou tentar achar. Não agora. Mas ela tá 99%. A porcentagem continua. Eu só preciso abrir elas no mapa de novo. Antes que vocês me perguntem quando eu abrir o mapa, né? Foi isso que aconteceu. Muito recado no início do vídeo. Mas é importante ressaltar essas coisas aí. Pra evitar dúvidas, né? E agora eu acho que eu vou poder fazer, finalmente, essa bancada aqui. E eu espero que isso aqui realmente faça munição. Mano, essa bancada é enorme. Onde é que eu vou botar ela? Ah, talvez ela não seja tão enorme assim. Talvez dê pra colocá-la aqui no cantinho. Né? Dá pra colocar aqui, será? Não tem outro lugar pra botar essa bancada aqui embaixo. Eu comecei a dar uma organizada, ó. Aqui em cima eu já tô trazendo algumas coisas que eu vou trazer pra cá. Aquele bagulho de, parece que ele é um quadro de pintura. Botei alguns enfeites aqui. Pra ir limpando as caixas. E eu quero ver uma forma... Ah, fiz caixa de arma grandona aqui pra separar os loots, ó. Organizando os loots direitinho. Aqui é itens de venda e itens de decoração. E essas caixas aqui eu quero organizar também. Fazer mais ou menos o que eu fiz na série co-op lá. Que eu organizei a base. Era isso que eu queria, mano. Agora eu tô mais tranquilo. Agora eu tô... Agora eu tô bem mais tranquilo. Era isso aqui que eu tava precisando, mano. Eu achei a blueprint de granada no corpo de um dos caras que vieram atacar. É, olha só. Eu vou fazer munição de rifle ou munição de pistola. E agora? Agora eu não sei, mano. Sai peck de quanto? Pô, eu sei que eu preciso fazer isso aqui, ó. Ainda bem que eu peguei esses material aqui no vídeo anterior. Vocês lembram que a gente foi farmar e eu consegui esses cobre? Pois é. Ainda bem, mano. Eu tenho quatro aqui. Tá, eu preciso fazer munição. Mas deixa eu ver se já não tem nenhuma outra bancada. Cadê o tal do filtro de água? Não tenho ele liberado, né? Pô, eu acho que eu vou ser realmente obrigado a fazer o upgrade dessa bancada aqui. Ah não, o filtro de água é esse aqui, né? Calma, eu tenho três ferro. Tá, eu vou ter que sair pra lotear um pouco de ferro, mano. Vai ser isso. Hoje eu quero focar bastante em fazer melhorias na minha base, cara. A gente saiu dois vídeos seguidos pra fazer ataques. E agora eu preciso fazer melhorias na minha base. Deixa eu primeiro providenciar a mochila. Pra que eu possa fazer isso, eu tenho que matar uns Merlin. Estão... Aonde é que tinha, né? Ali. É... Teve gente que perguntou, Blake, depois que você limpa a ilha, você pode fazer base na ilha dos caras? Teoricamente eu posso. Nada impede de eu construir na ilha deles. Só que... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui. E uma hora eu vou acabar passando naquela ilha que a gente foi no vídeo anterior de novo. E aí vocês vão ver o que eu tô dizendo. Mano, as construções... Lembra que eu tinha feito uma fundação e uma cama pra dormir lá? Pois é. E não era só ela, né? Eu fiz uma outra fundação pra subir num prédio lá. Aquelas fundações depois da atualização... Elas apareceram longe da ilha. Tipo aqui onde eu tô. A minha cama tava aqui. A fundação tava aqui onde eu tô. Com a cama aqui em cima. E a outra fundação tá autona. Quase no céu, assim, ó. Isso é um sinal de que não é uma boa construir nessas outras ilhas, mano. Porque quando tiver um update, algum bagulho, pode bugar completamente tua base. Todas as estruturas que tu fez. Então, eu acho mais seguro continuar nessa ilha aqui. Mesmo tendo outras ilhas que parecem melhor. Que seria mais da hora construir. Eu vou permanecer aqui. Pra evitar de futuramente eu acabar perdendo a minha base, né? Cara, como é que esse ferro tá aqui e eu nunca peguei ele? Spawnou o item aqui de novo? Peraí. Eu tô sem oxigênio. Calma aí, meu amigo. Spawnou o item aqui? Como que eu nunca peguei esse ferro aí? Da onde? Bem que a minha ilha tá 69%, né? Alguma coisa tem aí de baixo que eu não sei. Vamos lá. Putz, aqui já não tem mais... Aqui já não tem mais os spikes, mano. Os caras vão ter acesso ao meu muro aqui. Calma aí. Olha lá, já atiraram. Não, 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 não. Quase que eu arranquei meu muro. Caralho, os caras atiraram mil desse muro aqui também. Esses caras não podem chegar na minha base de jeito nenhum. Os caras são loucos, mano. As dores dos malucos tá fazendo estrago, tá? Olha aqui. Hum. Que doideira. Ainda bem que eu olhei isso aqui. Daqui a pouco cai meus muros, hein? A porra, velho. Abre aí. Vamos fazer a mochila agora que eu já posso carregar mais loot. Pô, eu tô ficando com medo que vai anoitecer e os caras vão querer me atacar de novo, mano. É... Pele de tubarão eu preciso também, né? O que mais que eu preciso fazer a mochila? Pano e borracha. Tá, guarda essas carnes aqui. Dá uns moranguinhos aí. Vou com a minha farmzinha de morango aí. Eu vou até plantar mais ali que eu lembro que tava faltando... Eu acabei plantando sem querer. Eu tava com a semente errada no inventário. E eu acabei plantando árvore aqui, tá? Mas foi sem querer mesmo. E agora? Não tem mais semente. Fudeu. Fudeu, mas também eu tô com uns packs de morango, hein? 119 morangos já. Tá, é... Eu preciso de borracha. Pô, eu preciso urgente largar esses itens. Pega 10 borrachas. Larga essa madeira aqui. E agora? Falta o quê? Pano. 12 panos. Puta merda. Larga ferro. Aí. Faz a mochila. Finalmente. Tá. Agora já melhorou. Eu já consigo levar 10 itens a mais, né? Ou seja, eu consigo levar 100 ferro, por exemplo, a mais no inventário. Aliás, o ferro continua pack de 10, né? A madeira aqui subiu pra 20. Pô, podia ter mexido no pack de ferro também, pô. Olha quanta fibra balística eu tenho. Já já quando a gente começar a usar essas fibra balística pra fazer as armas, colete, equipamentos melhores. Já já a gente vai começar a ter a nossa vantagem. Com muita bandagem. Guarda uma aqui. Ok. Volto aqui agora. Eu preciso de bala de pistola e bala de rifle, né? Só que eu não tenho muito disso aqui ainda pronto. Tá. Na verdade... Falta ferro, né? Eu vou ter que sair pra lutear. E eu vou ter que sair de noite. Eu tô achando que se eu não tiver na base, eu não recebo ataque, velho. Eu vou falar pra vocês. Nenhuma vez a minha base foi atacada enquanto eu não tava. E eu acho que é por isso que eu fiquei uns 3 dias fora. Eu acho que é por isso que veio tanto ataque de uma vez só em mim. Em 2 dias veio 3 ataques. Eu vou levar alguns itens pra vender. Fazer um trade com aquela trambiqueira lá. Que aí eu já limpo isso aqui, ó. Olha aqui. Não, peraí. Eu vou comprar a mulher agora. Não, eu vou trazer ela pra cá. Tem mais item aí que eu posso usar de troca, mano? Pô, esses mili aqui servem pra troca? Não, porque isso daqui é uma praga. Tem momentos que eu tô com 50 desses aí dos caras que vêm aí atacar e dropa. Ó, eu acabo de desbloquear o Distrito 43. Olha lá, ó. Ele tá com 71% já, ó. É, realmente ele só zerou. Eu acho que é porque... Ele resetou meu personagem. Eu acho que foi isso. O jogo resetou meu personagem. Aí acaba que... Peraí, essa rampa não existia. Ah, isso aqui mudou, pô. Isso aqui mudou. Essa rampa não existia aqui. Não tinha essa rampa aqui antes, né? Agora tem. E aí, moça? Fez melhorias na base? Gostei. Gostei. Ficou maneiro. Ai, eu precisava de ferro, ué? Eu precisava de ferro, ué? Mano, deixa eu falar um bagulho pra vocês que eu encontrei lá no server co-op. E eu encontrei as duas blueprints. Dá pra tu sim conseguir mudar o visual do chão e do piso. Do piso e do teto da tua base. Dá pra tu mudar. Dá pra deixar de estilo concreto ou madeira. Só que aí tu vai precisar... Eu não sei se isso aqui eu consigo usar também. Eu vou precisar usar também, mas eu acho que sim. Porque aí a gente pode pintar o chão. E ele fica como se fosse de concreto ou de madeira. Eu vou tentar encontrar essas blueprints aí. Não sei se vai dar pra fazer isso hoje, né? Mas... Cara, isso aqui eu tô precisando bastante também. Deixa eu ver o que eu consigo tirar dela aqui. Eu quero fazer um mega trade agora. Pô, eu botei item de troca aqui. Então tu vai ter que fazer esse trade comigo, moleque. Eu quero essa scope que eu perdi a minha, né? Eu não tenho mais. Isso aqui eu não quero, eu já tenho. É... Pô, tu podia conseguir uns ferros aí pra eu fazer o upgrade da bancada já, né? Aí eu já faço o upgrade da bancada agora. Comida. Caralho, eu consegui tirar uns itens dela, hein? Isso aqui... Isso aqui tem um valor de troca absurdo. Isso aqui é caro pra cacete. Só que a quantidade de item que eu tô... Pô, o relógio ele vale 200 conto? Não, é os dois, né? Ele vale 100 conto cada um. Tá, eu consegui. Eu consegui uns itens de troca legal. Eu vou pegar esses ferros aqui só por... Né? Na verdade, nem vou pegar 20. Pega mais uma comida aí. Isso aqui é vida também, né? Isso aqui acaba sendo cura. E eu preciso dessas curas pras raids que a gente faz. Até mesmo pra defender. Porque os caras quando atacam, eu tô tomando muito dano. Mesmo já estando com... O que que eu consigo pegar aí? A mais. Se eu pegar um ferro... Deixa eu ver. Pega mais um ferrinho aí só pra, né? Aí. Fiz um trade com ela. Já coloco aqui a minha mira de novo. Equipo aqui. Aí, vambora. Não tem madeira aí? Tem, né? Vou pegar essas madeiras aqui. Eu sei que tá escuro, gente. Mas... É... Eu preciso dessas madeiras. Como é que eu subo lá? Gastei todas as minhas madeiras fazendo os spikes. E os lazarentos demoliram tudo, véi. Pô, eu tinha acabado de botar. Eu tinha tomado a primeira raid. Aí eu fui lá. Pô, vou botar os muros de ferro. Botei o muro de ferro. Botei os spikes. Não deu cinco minutos no jogo. Ataque de novo. Dois ataques seguidos. Aí demoliram tudo de vez, né? Voltar pra base que... De noite assim tá foda, mano. Mas eu nem vou dormir. Eu vou aproveitar e vou... Fazer bancada. Tem gente pedindo pra eu fazer iluminação em volta da ilha. Eu quero fazer, mano. Mas... Agora sem ferro e sem madeira tá osso. A mansão. 50%. Pô, a mansão eu vou falar pra vocês, cara. Não tem tanto loot assim. Eu não achei a... Aquela caixa principal. Onde tá os loot principais. Os melhores loots realmente tu encontra nas ilhas que tu tem que tretar com os caras. É inegável. Lá tu encontra blueprints muito valiosa. Item bom. É lá que você vai formar o loot principal do jogo. Nesses outros locais aí é mais material mesmo. Anuncia a delegacia. A delegacia é absurda. Muito loot bom lá. Essa vale a pena. O que eu peguei? Eu aprendi agora. Eu nem sei se eu já tinha... Nesse server eu já tinha pegado essa blueprint. Mas na dúvida. Não é tão caro. Lá. Lá bem aí. Vamos botar a bancada aonde. Pô, eu botei os baús aqui pra facilitar a vida. E no fim eu me ferrei, né? Não facilitei foi nada. Só piorei. Fica aí. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. E falta o que pra fazer a melhoria? Ah, é cinco de cada? Ah não, pai. Aí pegou pesado. Cinco de cada. Dez disso aqui. E três cordas. Corda é o de menos. Esse pau tem... Ó, já tem duas prontas. Aqui eu já vou fazer mais. Faz essa corda. Já guarda esses panos. E eu preciso de dez. Tem como eu... Split. Dez. Aí. Vem cá. Upgrade. Bancada. Nível. Três. Senhores. Que isso, cara? Essa armadura diferenciada aqui, mas é só quinze. Ela é só quinze, pô. O meu colete ali é vinte e oito. Cara, o reciclador. Era isso aqui que eu tava procurando, pô. Reciclador. Por que eu quero reciclador? Vocês viram aquele monte de caixinha que tem lá embaixo? Pois é. Eu posso reciclar as paradas lá, eu acho. Agora e recuperar alguns itens. Bateria. Pô, isso aqui... Isso aqui eu quero. Nossa. Mas aí eu perco meu capa? Aí eu perco meu capa? Pô, aí não é vantagem. Se eu fizer isso aqui e perder meu capa, não é... Será que eu consigo acoplar ele aqui? Não, vai ser na cabeça. Pô, aí não é vantagem, mano. Pô, isso aqui é muito bom. Pra gente poder ter iluminação. Mas o foda é que se eu... Se eu vou usar aquilo ali e eu não vou poder usar o capa, não me serve, mano. Eu prefiro não usar, então. O próximo upgrade são oito peças essas aqui. Essa eu tenho duas. Tá, vamos tentar fazer esse reciclador. Agora que eu vou começar a usar essas peças aqui, finalmente. Mas eu nem tenho tantas também, né? Na verdade eu vou desbloquear ele primeiro. Esse gerador improvisado aqui. Vale a pena fazer agora? Eu preciso de energia elétrica? Nenhuma bancada das que eu peguei precisa. Então por mim tá bom. Provavelmente ele vai ser a base de gasolina, né? Então eu ainda não quero. Eu ainda não quero. Na verdade daqui eu quero só o gerador. Como é que eu faço a bomba de água? A bomba de água, ela vai ter que ser colocada aonde? Aliás, eu não tenho o outro coletor de água melhor, não. Isso aqui eu preciso. Purificador de água. Quatro vidros, duas borrachas e dois lingotes de ferro. Ah, eu tenho. Começa a fazer isso aqui também mais. Isso. Eu tenho quatro vidros aí? Tenho. O que mais que precisa? Eu já tenho liberado. Não, não tenho liberado. É pra liberar. Cadê? É, duas borrachas. Hoje a gente vai trabalhar bastante nisso aqui, mano. Preciso resolver essas paradas aqui. Até porque vocês ficam me pedindo e eu não faço esses bagulhos aqui, né? Mas é, agora a gente vai fazer. E aqui eu preciso de seis ferros pra fazer o filtro, né? Eu tenho aqui. Obrigado. Eu tenho. Então a gente vai liberar. Fazer não, né? Lembrando que eu tô falando fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou liberar. Liberei ele agora. Ok. Dito isso, quais os recursos que eu preciso pra começar a fazer? Esse filtro eu acho que eu tenho que botar na água, né, mano? Eu acho que aqui não vai funcionar. Esse filtro ele precisa ser colocado na água, né? A não ser que eu coloque aqui e vá um cano pra debaixo da terra que sai lá no quinto do inferno. Porque ele, pelo que eu entendi, ele é distrair a água, né? Tem uma alavanca ali, ele é tipo aqueles poços. Não sei como é que funciona isso. Enfim, a gente vai ter que descobrir. Cadê, 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 cadê? Aqui, reciclador. Pô, vai faltar ferro. É, eu vou ter que sair pra farmar ferro, gente. Não adianta. Eu achei que talvez eu conseguisse fazer aqui, mas... Mas não. Antes da gente sair... Deixa eu repor uma situação aqui... Pra evitar... Uma tragédia anunciada... E olha o quê. Protege isso aqui, mano. Não deixa isso daqui exposto, nem ferrando. Vou botar até mais um aqui embaixo. Se os caras quiserem subir ele, que... Se inteiro tá quebrando isso daí. Aqui tem que ter um. Aqui é sacanagem, velho. O que os caras fizeram aqui foi sacanagem com a minha pessoa, mano. Eu sou um cidadão de bem, tá? Eu não mereço isso aqui, não. Os caras me ferraram, cara. Tinha acabado de gastar... Cara, eu gastei acho que cento e poucos ferro. Cada... Cada murinho é dez. Olha só a distância que é. Olha quanto ferro eu gastei aqui. Os caras sempre... Bom... Existe dois ângulos pra gente ver essa situação. O ângulo de... Nossa, eu fiz e perdi todos esses itens. Ou eu posso também enxergar pelo outro lado aqui. Se eu não tivesse feito... Em vez dos muros ter caído... Vocês entenderam onde eu quis chegar agora, né? Vocês sabem o que que ia ter caído, né? Pois é. Então, às vezes, a gente chora, mano. Sem motivo. Porque se de repente... Eu não tivesse gastado aquele material... Eu ia ter perdido muito mais. Porque imagina cair essa parte da base aqui. Onde tá as bancadas... Onde tem baú. Imagina essa merda. O prejuízo que ia dar. Um bagulho interessante que... Eu vi é que... Realmente não tá tendo spawn de... NPCs, né, mano? Tem a aba das facções aqui, ó. Que tu consegue ver quando tu vai matando, ó. Mutantes. Ainda tem uma ilha e tem 16 inimigos. Marauders. Tem 4 ilhas. 39 inimigos. 10 slavers. E por aí vai. Tu vai vendo todos os inimigos que tem, ó. É que ainda... Que ainda resta. Esse daqui é os que mais tem, ó. Esses 10 slavers aqui, ó. E... Quando é que eu hidei essa ilha aqui? Há muito tempo atrás. E não spawnou... Mais nenhum mutante aí, ó. Realmente, depois que tu limpa a ilha... Pelo que eu entendi... Não volta mais. Não aparece mais NPC. Aqui seria interessante eu limpar essa ilha do rádio, cara. Eu acho que vai ser rápido. Eu vou tentar limpar ela rapidinho aqui. Porque... Mano, aqui deve ter muito ferro, né? E é um item que eu tô precisando. Já vi cobre ali, ó. Já ganhou a minha atenção. Aqui são marauders, né? Marauders geralmente são mais de boa de tu... Limpar. Não, tô dizendo que é fácil. Mas é mais de boa. Como que não pegou? Ele... Ah, ele parou bem na hora. Ó lá, ó. Eles geralmente são mais de boa, mano. Não morreu. Morreu. Morreu? Morreu? Morreu porra nenhuma, mano. Não tá lá nem, mano. Errei. Achei que ele ia travar no bagulho. Não travou. Eu vou deixar eles virem, mano. Deixa eu virem. Me acertou, filho de rapariga. Toma. Esse morreu. Que? Como que aquela bala não pegou, mano? Ô, tiozão. Tá de bobeira aí? Morre, então. Nossa. Tomei um tirambaço agora, velho. O cara me fez sangrar legal agora. Só tenho que ficar esperto. Porque daqui a pouco o cara tá aqui do meu lado me dando porrada, mano. Acho que eu não tô te vendo aí, vagabundo. Ué, ele tá muito longe. É isso que eu tô... É por isso que eu tô errando. Ele tá muito longe. Parece que ele tá perto, mas ele tá longe, mano. Ele morreu, mano. Mas errou ela. Tu vai ficar só aí atrás aí. Vem cá. Seja burro, mano. Seja burro por gentileza e facilita pra nós aí. Faz igual esse otário fez aqui, ó. Eu tô acertando a mochila do cara, velho. Ou a bunda dele. Alguma coisa eu tô acertando. Opa, parece que diminuiu o pessoal deles, né? É uma ilha pequena. Não me parece que eu vou ter muitos problemas aqui. Então, por isso que eu entrei aqui rapidão até pra já limpar, já garantir um loot. E depois a gente vai pra outro local, entendeu? A minha ideia não era raidar, mas como a gente tá precisando de recurso. E nesses locais eu tô encontrando um loot muito bom. Geralmente loot que tá valendo a pena. Eu chego, gasto algumas munições e acabo saindo com mais munição do que quando eu cheguei. Fora que nessas ilhas que tem NPC assim, geralmente tem isso aqui, ó. Ferro e cobre. Que é os materiais que a gente vai precisar. Daqui pra frente é os materiais que a gente mais vai usar pra lidar com arma, com munição, com equipamento, tipo colete, esses capacetes, esses bagulho. E até pra fazer o aço que mais pra frente a gente vai fazer, que eu ainda não tenho. Onde que você tá, irmão? Tu tá indo? Tu tá vindo? Onde é que tu tá? Tu se escondeu? Como é que é o negócio aí? Eu vou pegar o bagulho aqui então, tá? Se não vai atirar eu vou pegar o bagulho aqui. Ele me deu um tempo, né? Tá bom. Tá, agora ele começou a putaria de novo. Cadê ele? Desculpa, irmão. Não tô te vendo. Opa. Aquele ali eu tô vendo. O mole. Oi? Mr. M. O cara desapareceu, mano. Ah, eu te achei, maluco. Caiu no ferro. Ô, mano, a cabeça. Vai vir? Tô te vendo aí. Tô te vendo mais não. Olha aí, ó. Cobre. Tem que dar pra esse vagabundo não aparecer aqui atirando em mim, né? Você fica aí, hein, Zé Ruela. Você não vem aqui não, hein? Tô só no teu bico, paizão. Ah, outro detalhe. O Dev, ele postou um... Fez uma publicação lá na... Na Steam. Parece que tem um monte de coisa que vai ser implementado aí no jogo, tá? Então... Quem quiser se informar mais, dá uma lida lá, mano. Eu vou desafiar a burrice desse cara. Joga. Isso. Precisava que tu gastasse a flecha pra... Mais uma. Obrigado. Eu vou quebrar aqui e vou ficar sem proteção, né? Tem outro. Ué? Ah, eu tô sem flecha. Como assim, cara? Gastei todas minhas flechas já? Maluco, como é que isso aconteceu e eu não vi? Cara, tu fez eu gastar recurso. Vem cá, apareça. Eu quero lhe usar agora. Vem cá. Vai querer vir aqui no cantinho, né? Tá querendo me flanquear, paizinho? Vamos aí. Não aparece. Olha ali, algodão, finalmente. Finalmente. É, eu vou passar primeiro ali no meu barco. Opa, olha lá. Trai lá. Pô, mano. Ainda acertei na paleta do otário ainda. Vem cá. Guarda a loot aí pra nós. Guarda, 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 guarda. Não, 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 não. Isso aqui tu me devolve. É que no momento de desespero, mano, é muito útil ter. Isso aí fica. Vai que eu consiga encher esse pack ainda aí, né? Ah, que não pegastes o quê, mano? Vamos lá matar esses caras agora, calma. Eita! Tu tá de 12? O que é isso? Onde é que você tá? Safado ordinário! Eu achei que tu tava aqui embaixo. Tá, porra. Que bala, hein? A pergunta que fica é da onde é que esses caras tiraram um javali. Mas tudo bem, tem um javali assado ali, mas... Vamos entrar no RP, vamos entrar no RP. Tem um javali aqui, tem javali no meio do oceano. Tem javali ainda, calma. Tinha um javali nessa ilha só. Eles mataram pra comer. E eu me interrom... Eita, esqueci de ti, mano. Perdão, cadê tu? Que cara covarde, mano. Ele atira e se esconde. Logo eu que me escondo pra atirar. Chamando o cara de covarde. Irmão! O cara tá se escondendo, não quer deixar eu usar ele, não. Opa, parece que eu te achei. Ah, tu tá aí, é, Zé Ruela? Vem cá que eu vou te cravar minha flecha nesse teu toba. Vem cá. Vem cá. Esconde de mim agora. Zé Ruela. Algodão. Batata. Aqui vai ter muito loot. Esses cofres aqui tem muito loot. Oh, essa daqui é mais da hora. Ou não? O que que seria isso? Uma boia? Não, mas pra que que serve essa boia? É pra iluminar? Uma boia é pra iluminar em volta da... 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 Da ilha ali? Isso aqui vai na água, né? Oh, da hora, mano. Pô, eu vou voltar pra buscar esses loot aqui. Calma aí. Se eu tiver, como buscar, né? Pô, essa ilha é bem rentável, hein? Tem bastante coisa aqui. Por isso que eu tô dizendo, mano. Vale a pena dar um rolê nessas ilhazinhas. Por mais que ela seja pequenininha. Batata, olha. Esse cara tinha plantação de batata. Javali. O rádio, que é bom, eu não vi, mas tudo bem. É, joga essa porcaria fora aqui. Calma. Guarda o charuto. Isso a gente já tinha. Eu... Não é novidade. Eu já... Já tinha usado aquilo ali. É, eu vou fazer... Pô, espelho, mano. Espelho, espelho meu. Sai fora. Por gentileza. Joga isso na água. E não aqui. Senão daqui a pouco buga o meu... Meu barco. Joga aí. Eu não vou ter como carregar tudo. Eu vou ter que fazer escolhas aqui. Não vai dar pra pegar tudo. E eu não achei o loot principal dessa ilha. Não sei que ela seja tão pequena. A ponto de... O loot principal ser esse cofre que eu encontrei. Geralmente é uma... Uma caixa grandalhona. Várias caixas, na verdade. Aí. Pano. Tá. Aí a gente vai ter que trabalhar. Com isso aqui, ó. Vou subir ali. Aproveita e já vou limpando a saída aqui também. Aqueles prédios eu quero ir lá, ó. Os guris foram lá no... No cop. Eu não fui. Eu tava looteando outro... A delegacia. E eles foram ali. E pelo que eu vi, tem muito loot lá também. Então... Acho que vale a pena dar uma passada lá. Cara, essa aqui... É uma bela vestimenta pra usar. Só não é manga comprida. Mas é uma bela vestimenta. Eu acho até que é mais bonita que a minha, né? Usa areia. Fica com essa daqui por enquanto. Joga esse... O bagulho fora tem mais loot em cima? Não. Então aqui tá pronto. Vamos seguir pra cá agora. Pode jogar fora qualquer outra coisa aí. Pneu, borracha. Eu vou ter que voltar na minha ilha e voltar aqui de novo. Eu não vou deixar esses loot pra trás. Tem muito loot bom aqui. Vai, vai ter borracha no chão. Aqui vai dar couro, né? Nem vou... Nem vou bater. Porque eu quero achar esses couro de novo. Vamos largar isso aqui na ilha. E eu volto. Provavelmente eu faço um corte. Vocês nem vão ver eu indo lá largar isso aqui, gente. Calma aí. Mano, eu tava aguardando aqui os bagulhos. Dá uma ligada nisso aqui, ó. Eu vou fazer uma analogia. Eu tenho certeza que vocês vão entender. Tá? Sabe quando você fica muito tempo sem uma namoradinha? Sem, né? Sair com uma mina. E você, mulher, também. Quando tá muito tempo sem sair com um cara, né? Muito tempo sem namorar. Fica assim, né? Olha lá. Essa porra aí, mano. Caralho. Olha o matagal que ficou isso aqui, mano. Que isso, velho. O bagulho cresceu demais, mano. O Dev passou do ponto aí. Olha isso aqui, cara. Ele passou do ponto, mano. O bagulho tá crescendo mais do que crescia antes, tá? Não era tanto mato assim antes, tá? Que loucura, velho. Mas eu tenho certeza que você entendeu a analogia, né? A não ser que você seja muito inocente. E se você for, eu digo, permaneça assim. É melhor, tá? Coloca mais pra baixo esses bagulhos aqui. Porque já tá chegando num ponto que já tá ficando cheio demais, né? Vou pegar algumas madeiras. Deixa eu só terminar de guardar esses itens. Eu já vou voltar lá de noite mesmo. Vou jogar um flare naquela ilha lá, mano. Calma que eu jogo um flare lá. A gente resolve o problema da escuridão. Cara, é... Pega essas madeiras, tá? Depois eu guardo o resto ali. Coloca aí. Guarda isso aqui, então. Guarda a gasolina, que eu já tenho mais. Ó, eu tô usando o barco todos os vídeos. E mesmo assim, eu tô juntando muita gasolina. Ó, já tô com 13 gasolina guardada. Pra vocês terem uma ideia de que... Não importa, mano. Eu tô gastando a gasolina, mas quando eu vou nessas ilhas que tem os caras, eu consigo muita gasolina de volta. Cara, eu não preciso de 4 flare. Eu preciso de 2. Amai, que bom. O que eu fiz? Eu usei um flare? Eu tinha 4, agora eu fiquei com 3. O boneco deu um pulinho com o flare na mão. Que porra foi essa? Enfiou no toba, mano. Que porra que o meu boneco fez com o flare ali, mano? Deixa eu ver se o rabo do personagem tá piscando. Entendi o que ele fez, mas tudo bem. Vou voltar lá agora. Sendo bem sincero, eu nem sei onde é que é a ilha. Onde é que era? É aquela ali, né? Mano, eu cheguei com o meu barco a 480 por hora. O barco... Não esse aqui de motor. O barco de madeira a vela a 480 por hora. Por quê? Tem um bug que se tu bota aqui, olha pra baixo e começa a apertar a P. Olha a velocidade do barco. Olha lá. Eu consegui botar 480 no meu barco de madeira. Será que eu bato 400 aqui? Bati 400, hein? 400 por hora chegou o barco. Olha aí. Olha onde eu cheguei. Já tô aqui na ilha do coisa. Eu passei da ilha, inclusive. A minha base tá lá atrás. É um bug que tá tendo jogo que o barco simplesmente anda rápido pra caralho. Porque tu tá chutando, né? Tu usa aquele esquema de tu chutar o barco quando ele fica encalhado. E ele fica chutando o barco, por isso que ele vai nessa velocidade. Eu botei 480 por hora no meu barquinho de madeira, velho. Joga um aqui. Nem precisa jogar outro, mas eu vou jogar outro de qualquer forma. Olha lá. Olha o flare. Olha que doideira. É, eu tô com outro flare aqui. Enfim, não entendi. Só sei que eu tô iluminado agora. Fala agora do meu flare aí, ó. Que não presta pra nada. Olha lá. Que isso? Tá de dia aqui, mano. Tá de dia. Vou pegar isso aqui. Cara, na verdade, isso aqui eu poderia pegar e passar ali já e usar de troca, né? Vou usar de troca ali na vendedora, porque eu não vou usar esses itens, né? Agora até seria muito bem-vindo aquele capa lá que eu falei que... Oi? Ah, olha aqui, mano. Aqui ia passar despercebido, ó. Ainda bem... Nossa, ainda bem que eu fui olhar aquela plantinha. Ainda bem. Tem uma planta boiando no meio do oceano, do nada. Pô, eu vou tomar dano de frio, cara. Vai, 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 vai. Pô, não tô enxergando nada. Dá pra pegar, dá pra pegar. Aqui, aqui. Isso aqui é vida, mano. É, senhores, essa aqui é a vista do amanhecer do topo da Ilha do Rádio. A Ilha do Rádio, até o momento, tá com 91% já explorada. Eu acabo de descobrir a delegacia aqui sem querer. Tava procurando alguns lutes debaixo d'água. E agora, mano, eu tenho que descer daqui. E eu não só tenho que descer, mas não sei se eu vou conseguir fazer o 100% dela agora. Talvez depois disso aqui eu só vou voltar pra base ali. E vou focar nos bagulho da base. Nem vou sair mais pra lutear, não, mano. Porque... Eu achei que não ia demorar tanto, mas quando tu vai zerar a Ilha, assim, ó. Ali tá. Antes que vocês me digam. Ah, tem uma casa ali, Black. Já lutei tudo ali, tá? Não é ali que tá as porcentagens. Eu tenho que achar onde é que ficou as outras caixas, os outros itens aí que tá faltando pra fechar o 100%. Vamos catar aqui na parte de baixo da ilha. Eu vou comer, que já recompõe um pouco da minha vida. Não sei se essas coisas aqui contam. Não, né? Dentro dessa caixa. Não. Isso aqui é uma caixa? Uma pedra. Batata conta quando eu pego? Frutas assim, será que conta na coleta? Ah, aquele javali que tava ali, mano, dava pra coletar. Eu consegui três carnes, tá? Depois vou mostrar pra vocês as carnes ali. Tô cheio? Pô, tô com dez sementes de árvore. Eu preciso? Não, né? Semente de árvore eu não preciso, pô. Tô cheio. Tem um monte em casa. Semente de árvore é muito fácil de conseguir. Se fosse de morango até... Até não largava. Isso aqui, mano. Quantos já? 94. Quebrei um bagulhinho e deu 94. Então tem mais duas coisas. Será que uma delas é isso aqui? Ah. Aqui deve ir pra 97, então. Ué? 97. Tá, demorou, mas atualizou. Então tem uma caixa. Algum item que precisa ser quebrado e que tá perdido aí na ilha que eu não achei ainda. Ou alguma coisa pra ser coletada, alguma coisa pra ser quebrada. Dá uma olhada aqui. Opa! Exatamente onde eu vim olhar. Tá, não tem problema. Não tem problema, só termina o carro. Fechou, será 100%? Quer ver que vai ficar 99? Sempre fica 99 essa porcaria. 100%. Fechamos 100% da ilha do rádio. Todos os loots que tinha aqui, caixas, itens, tudo, tudo, eu retirei daqui. Não tem mais nada, não tem mais NPC. Tá limpa essa ilha. Seria uma ilha até legal pra fazer uma base, né? Porque... Se tu for olhar, ela é interessante, só que tinha que ser limpa esse meio aqui. Se essa meiota fosse limpa, ia ser legal, mano. De fazer uma base aqui. Mas não é o caso e até porque eu já citei o porquê que eu não faço base nessas outras ilhas, né? Dito isso, looteamos, limpamos mais um clã de... Marauders? Era Marauders? Os Marauders tão acabando, tá? Tem só mais três ilhas deles aí, tá? Eu acho que era umas sete no início. Eles devem tá com muito ódio de mim, mano. Porque... Esses aqui devem ser os mais difíceis de conseguir. De matar. Ah, esses Warheads aqui. Eles são os soldados que me atacaram, eu acho. Eu lembro que eu cheguei numa ilha desses malucos aqui e era soldado mesmo. Eram os caras com... Parece que roupa de soldado americano. Se eu não tô enganado. Então é esses eruelas aí que me atacaram as últimas duas vezes. Ah, é? Deixa eu descobrir onde vocês moram, vocês vão ver. Pô, e aquele clã lá que mora em cima de um viadulto lá, um pedaço de ponte? Como é que eu chego lá? Será que tem como subir? Bom, obviamente deve ter como subir. Vou descobrir. Mais uma ilha 100%, estação de rádio limpa, né? Agora você pode conectar aí com as suas rádios agora que já vai tá funcionando. Faz o teste aí na sua casa agora. Acabei com o monopólio. Agora tá tudo liberado de novo. Vamos largar esses loots e vamos ver o que eu consigo fazer nas bancadas agora com o que eu tenho. Muito provavelmente vai faltar alguns lingotes, então eu já vou fazendo também. E aos poucos a gente tá limpando esse mapa, né? Óbvio que, como eu disse, eu preciso terminar alguns pontos que não ficaram 100%. Fora que tem pelo menos uns 5 pontos aqui que já tem 100% que não tá aparecendo porque teve o reset de personagem, né? Mano. Peraí, aquele vidro faltando lá em cima lá. Eu não botei aqueles vidros lá, não? Poxa. Eu não botei aqueles vidros, não, é? Antigo, eu já tinha sido atacado aqui. Peguei bastante ferro, então... Depois eu vou botar de novo o... Os muros ali pra evitar maiores problemas, né? Vou guardar isso aqui. Ah, peraí. Vamos resolver esse problema aí também. Aliás, eu preciso ficar com alguns ferros. Tô cansado de repor esses vidros aqui, mano. Eu vou ter que dar um jeito nesses vagabundos, cara. Porque eu acho que eu já coloquei esses vidros aqui umas 3 vezes, mano. Esse cara tá me tirando pra palhaço, não é possível. Não é possível. Tá, o que eu preciso pra fazer aquelas bancadas agora? Qual é que era a bancada mesmo? Era isso aqui. Eu preciso agora de 5 componentes... 5 componentes e 5 partes eletrônicas. Vem. Já vem que eu vou usar mais de uma vez, né? Esse daqui é o reciclador. O reciclador não precisava nem estar aqui dentro da base, sinceramente. Eu poderia botar ele aqui, ó. Em algum canto aqui. Até aqui na porta vai atrapalhar. Botar ele aqui. O reciclador. Vou botar ele aqui, ó. Não precisa ficar lá, mano. Ele pode ficar aqui do lado de fora. Algumas coisas não precisam ficar lá dentro. Na base. Aqui tá bom. É... É só um teste. Sinceramente, eu não gostei muito dele ali não, tá? Talvez eu troque de lugar. Mas por enquanto fica aí. O que é isso aqui? Vem cá. Vamos lotar o inventário com essas porcarias. Vamos ver se é isso aqui mesmo que... Se é pra isso que ele serve. Pô, por favor. Mano, eu sei que eu vou zicar. Não quero ouvir barulho de tiro, por favor. Esse item não dá. Ah, esse aqui precisa de energia. Ah, ele precisa de energia. Então eu tenho que fazer o gerador. Hum... Tá. Então eu já sei que eu vou ser obrigado a fazer o gerador. Puts, cara. Esses barril eu quero tirar dali. Esses barril tá dando conflito com as bancadas lá de dentro. Eu acho que eu vou trazer pra cá o coisa e vou tirar esses barril. Inclusive eu posso fazer barril aí já. Eu vou trocar eles de lugar. Pra onde não tem a... Bancada do outro lado. Aqui. É... Eu posso botar eles aqui embaixo, né? Me dá ferro aí que eu vou trocar de lugar agora. Pô, então aqueles bagulho ali pra desmanchar... Quer dizer, não é todos que dá pra desmanchar. E eu preciso de energia elétrica então pra ele funcionar, né? Energia, na verdade, né? Preciso do gerador pra fazer isso aí funcionar. Então tá. Vem cá. Cadê meu martelo? Pô, guardei meu martelo. Eu vou desmontar essas bancadas aí. Essas bancadas não, esses bagulho aqui. Tira. Sabe por quê? Porque quando eu tô lá dentro, ó... Mexendo num baú aqui... Às vezes... Ó lá, ó. Eu vou acessar o barril que tá lá fora. Aí tá dando conflito, mano. Às vezes buga a minha cabeça. Eu tô guardando os itens. Eu tô achando que eu tô guardando os baú aqui. Eu tô guardando coisa lá de fora. Depois eu fico procurando igual um idiota e não acho. Mas eu tinha guardado nessa caixa. Mas na verdade eu não guardei nessa caixa. E eu acho que eu vou perder uns itens aqui agora, né? Muito provavelmente eu perdi alguns itens ali agora. Mas tudo bem. Não há de ser nada. Porque a coleta não vem em 100% depois, né? Aqui vai ser só pra loots que vão ficar na rua. Resolvido. Tem estoque aqui pra guardar coisa pra cacete. Agora vai faltar o quê pra eu fazer de novo aqui do bagulho? Vai faltar alguma coisa. Porque ele não me devolve 100% dos itens. Devolveu! Olha aí! Fala agora, Blakeão. Fala do bagulho agora. O gerador, se eu fizer ele aqui do lado de fora... Eu consigo esticar a coisa pra dentro da casa? Puxar um gato? Um miau? Miau! Consigo? Será que vira de eu conseguir fazer isso, mano? Porque aí talvez eu desbloqueie o gerador e faça ele, né? Esse bagulho das baterias aqui era bom eu fazer também. O que a gente precisa pra desbloquear ele? Gerador, seis barras. Essa barra que ia gostar de você. Iê, iê, iê. Dig, 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 eê. Essa daí é só pra quem é velho, mano. Quem não é velho não sabe nem o que eu falei. Vem aqui, meu filho. Taca aí. Pô, já tem um. Já é alguma coisa. Não saímos do zero. Já tem um. Pô, eu vou ter que fazer seis desse cacete aqui, mano. Aqui seria interessante fazer. Confesso que eu acho que eu vou liberar a geladeira. Pô, será que a geladeira... Não, mas se bem que as coisas não estragam, né? As coisas não estão estragando no meu inventário. Futuramente pode ser que estraguem as carnes, né? Porque não tá estragando nada. Nem fruta, nem nada. Então não tem um porquê ter uma geladeira hoje no jogo, né? Não tem um porquê. Pô, o que que eu peguei? Eu não peguei... Não peguei ferro. O que que eu tinha pego? Eu guardei o ferro. Pô, mas é da hora. Eu ter a comida guardada na geladeira vai ser legal, né? Pô, vamos nesse RP? Vamos fazer esse RP de botar a comida na geladeira? Pô. Eu topo esse RP. E eu digo mais. Eu topo também fazer essa cozinha aqui, hein? Fazer um cantinho da cozinha... E a geladeira. Eu topo, tá? Eu topo. Outra coisa que eu tinha esquecido, mas que eu quero fazer, é isso aqui, ó. Já pra que a gente possa também testar, né? Eu posso fazer munição de pistola e posso fazer também a munição de rifle. Pistola tá sendo muito útil pra perto. O rifle, ele é mais pra aqueles raid... Início de raid de longa distância, que eu acho que vale muito a pena também. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar duas barras de cobre aqui fazendo a munição. Fui pra 28... Ou seja, eu tenho 28 balas sobrando, fora as que já tem na arma, de rifle. Agora eu vou fazer... Da de pistola eu posso fazer dois packs, né? Fiz uma. Fiz duas. Ficamos com 60 munições de pistola. 60 munição... 62, na verdade, munição de pistola. Tá. É... Depois eu vou fazer mais dessas aqui ainda. Vou ficar fazendo mais munição em off pra gente... Eu não vou ficar fazendo isso agora pra gente não perder tempo, né? Mas eu vou ficar fazendo mais em off... Meu parceiro! Isso aqui vai ser uma delícia pra nós agora. Até pra defender a base, né? Só o fato de eu já estar com 28 munição de rifle, já é alguma coisa maravilhosa. 28, caramba. Tô com 33. Ah, olha lá a minha scope agora. Olha lá, que da hora. Eu nem tinha visto que ficava assim na arma, cara. Olha lá. Agora copulou na arma. Ah, legal, pô. Primeira vez que eu tô vendo isso daqui. Tirei o bagulho de água zoadão. Isso aqui eu vou botar em outro lugar, que isso aqui também tá bem zoado no meio do caminho. Tira daqui. Vamos botar essa bandeira. Bota ela aqui, ó. Escondida, já que ela não vai aparecer mesmo, né? Onde é que fica a bandeira? Ah, não faço ideia de onde é que é a bandeira mais. Aqui. Coloca ela aí, ó. Aí. Deixa ela por aí. Ela não fica no meio do caminho. Deu uma limpada. Eu quero fazer a geladeira. Quero fazer a cozinha. Tem muita coisa que eu quero fazer, mas... É muita coisa pra fazer e... O ideal eu acho que é fazer outra forja dessas aqui, mano. Eu sei que vocês estão pedindo pra eu fazer e eu acho que realmente chegou o momento de eu... Eu preciso fazer. Só que aí eu vou ter que mexer nessa bancada e eu tô com medo de tirar ela e ela não ficar nível 2. Eu não lembro se eu já fiz isso. 3, na verdade, ela tá, né? Não, eu acho que não acontece. Eu vou tirá-la daqui. Vou trazê-la mais pra cá. Eu vou ter que botar uma outra forja aqui. Onde é que eu faço a forja? Aqui, fornalha. Uma? Será mesmo que eu vou fazer uma? Por que eu já não meto louco e meto logo mais duas aqui? Pode botar juntinho assim, ó. Coladinho, uma na outra. Faltou o quê? Faltou ferro? Faltou ferro, é? Ai, calma aí. Senão eu vou ficar sem a minha bancada, né? Não, não, não. Calma. Quantos ferro usa? Vai sobrar 8. E pra fazer ela, são 10. Não, então, deixa eu botar minha bancada aqui. Fico com duas por enquanto. Com duas já dobra a velocidade. Já, já, já. Já tá bom. Era isso que eu precisava? Era. Duas já tá bom, até pra não ocupar tanto espaço assim dentro da casa, né? Essa tocha, ela vai continuar aí. Não tem problema dela continuar aí. Aproveita e já fica iluminando. Inclusive, eu tenho que fazer mais, mas como eu já gastei ferro de novo, né? Ó, agora eu posso vir aqui. Vou pegar mais desse. Coloca aí. Coloca aí. Madeira. E madeira. Aí, agora tem duas forças trabalhando ao mesmo tempo. Fechei os vidros ali em cima. Eu quero ver se eu consigo a blueprint do bagulho pra deixar esse teto e o piso mais bonitinho. Que fica mais da hora. Aqui. Isso aqui eu acho que eu vou tirar também. Eu não tô usando ele. Não tô usando essa parada aqui. Eu vou tirar isso daqui daqui e vou melhorar esse espaço. Aqui eu gostaria de botar a geladeira. Mas o que eu preciso pra fazer a geladeira e a cozinha? Cozinha são quatro desses, né? E a geladeira? Geladeira. Eu quero guardar a comida na geladeira. Pô, a geladeira eu vou fazer. O problema é que ela vai gastar todos os meus ferros, né? E aqui vai ser minha cozinha. Né? Ok. As outras bancadas, qualquer coisa, a gente aloca aqui depois. Eu vou trocar esses baús. Eu não sei o que eu vou fazer, mano. Dito isso. Qual o material pra fazer essa brincadeira? Gerador. Ah, pô. É de boa. É seis também. Eu achei que ia ser bem mais. Quer dizer, não é de boa. De boa, né? Porque é seis lingotes que a gente vai precisar fazer. Mas eu achei que era muito mais. Porque se foi seis só pra liberar... Eu já tava trabalhando na casa, sei lá, uns doze. Ia precisar de uns doze. Tem mais madeira aí? Pô, como ficou mais rápido mesmo só de ter dois coisas trabalhando ao mesmo tempo? Nossa, ficou muito mais rápido a produção de lingote. Ataca aí, ó. Aí, maravilha. O carvão é um negócio aqui. Muito em breve, eu não sei. Eu vou ter que fazer estoque lá na rua. Ter que jogar fora. Não sei o que eu vou fazer, porque... Quando chegar aqui, até aqui eu deixo guardado. Ou menos, né? Depois eu vou começar a fazer um estoque de coisas que estão sobrando demais aqui na base lá do lado de fora. Termina aí que eu já consigo fazer... Pô, eu já consigo fazer a geladeira. Não, vamos fazer o gerador primeiro. Eu quero... Mano, eu acho que vocês conseguem perceber o quanto eu quero fazer essa geladeira. Vocês vão me perguntar, Blake, pra que geladeira? Foda-se, eu quero. Só porque eu quero ter uma geladeira, pô. Cara, o gerador... E se eu deixar ele na rua? Será que ele enferruja com a chuva? Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Né? O principal que eu vou usar aqui é isso aí. É... O fio... Provavelmente... Não brinca que ele é com... Ah, ele é com gasolina. Tá. É... O fio precisa de uma borracha pra fazer, né? Tá. Coloca aqui já. Tá conectado. Não, peraí. É um por vez? Ele já tá conectado, né? Agora tá. Mas eu consigo levar pra outro, né? Eu não vou botar muita gasolina. Eu vou botar uma gasolina. Porque se eu não quiser que ele fique aqui, eu tenho como alterar, né? Tá. Fica aí. É... Meu querido. O que que eu vou desmanchar? Eu vou ter que ir lá catar alguma coisa pra desmanchar. Porque eu tô querendo muito ver isso aí desmanchar alguma coisa. Calma. Alguma porcaria aqui. Combate armor. Alguma dessas porcarias isso aqui deve desmanchar. Não é possível. Não, porque se é um bagulho que não presta pra desmanchar esses itens, eu nem quero. Porque... Eu queria pra isso. Pô, já vai amanhecer. Nem preciso dormir, então. Digo mais. Coloca isso daí. Vai me dar meus materiais de volta? Tá funcionando, mano. Caralho, o barulho tá vindo lá de baixo. Olha isso. Eu achei... Ué, o que que tá acontecendo aqui? Tá levantando alguma coisa na minha base? Irmão, funcionou? Amigo, calma aí. Ele me deu uns lingotes de volta. Nossa, eu já te amo, cara. Nossa, eu te amo, cara. Nossa, eu te amo. Eu te amo forte. Eu te amo... Eu te amo muito forte. Existe muito amor aqui. Eu te amo forte, cara. Cara, ele me devolveu duas barras. Nossa, eu amo já esse... Esse coisa. Não, não. Ele é muito útil. Nossa, ele já me devolveu pra fazer minha geladeira, cara. Meu sonho, cara. Cadê minha geladeira? Tá aqui ela. O nome dela vai ser Clotilde, mano. Quero nem saber. Ué! Eu não tenho mais peça. Eita, porra. Peraí, eu guardei minhas peças? Não, cadê minhas peças eletrônicas? Eu gastei tudo. Ah, e a Clotilde, mano. Não sobrou pra ela. Gente, eu gastei minhas peças eletrônicas. Eu guardei em algum lugar e não vi. Eu gastei tudo pra fazer aquela... Esse gerador, né? Ah, mano. Acabou a gasolina. Nossa, eu vou desmanchar tudo, cara. Tô louco. O que mais que eu posso desmanchar aqui? Calma aí. O que mais que pode ser binóculo? Dá pra... Machete. Mochila. Mochila. Quê? Tinha uma mochila aqui e eu não sabia. Ah, não, velho. Tinha uma mochila aqui e eu não sabia, cara. Será que desmancha a roupa? Pô, tinha uma mochila aqui e eu fui buscar o peixe pra fazer a mochila. Tinha uma mochila aqui, cara. Olha lá. Aqui, olha lá. Pera aí, o que que foi que eu desmanchei ali que eu peguei de... Pera aí, eu desmanchei duas mochilas? Pô, agora eu tô louco, mano. Não tô entendendo mais nada. Scrap metal. É, coloca isso daqui que eu quero ver o que que vai fazer. Mano, esse barulho aqui é meio estranho. Parece que tá vindo lá da rua, mano. Que corda. Olha aí. É, tu faz uma troca, né? Porque tu vai gastar gasolina pra fazer isso aqui, mas... Até que compensa. Guarda aí. Tem uma roupa aqui pra pegar. Tô sem ferro, né? Eu tô com seis barras já. Fica, fica com isso aqui. Guarda isso aí. Ah, cara. Eu queria muito poder... Deixa eu ver se ele vai... Peguei outra barra. Deixa eu ver se ele faz roupa. Não, roupa não. Mochila tu desmanche. Joga isso fora de novo e joga isso fora de novo. Já que não dá, né? Ó, tô com sete barras já. Maravilha. Só não tenho mais as peças pra fazer a geladeira. Ah, mano. E a Clotilde, mano. Se vocês quiserem comentar a hashtag F Clotilde também pode botar, tá, gente? Ah, coitada da Clotilde, mano. E arma? O que que eu posso fazer de arma aqui? Ah, não tem nenhuma R boa, né? Que eu tenha... Que eu tenha os bagulho aí pra fazer. Colete também. Capacete também não tem nenhum melhor que o meu, né? Sei que eu tô com fome e com sede. Já vou comer e beber, gente. Não, não tenho. Ah, que triste, cara. Jurei que eu ia fazer minha geladeira. Mas agora com essas forjas aqui, ó. A gente vai... Vai fazer a festa dos metal. Eu vou terminar o vídeo e eu vou continuar agora formando recurso aqui, mano. Fazendo isso daqui. Agora tem gerador, reciclador. Ainda, de repente, na saideira, eu consigo fazer isso aqui? Mano, eu consigo. Eu consigo. Dá pra gente pelo menos testar. Aonde eu vou colocar? Se isso aqui funcionar na base, vai ser uma das coisas mais roubadas que eu já vi na história do mundo dos games, tá? Se isso aqui funcionar na base, é um roubo cretino. Não. Galera, olha só. Agora que eu fui perceber... Cadê? O que eu tinha liberado, que eu tinha falado que era o bagulho de extrair água. Eu não extrai água porra nenhuma, mano. Esse daqui, ó. Air Filling Station. Essa parada aqui é de repor o... É o bagulho de repor os tanques de oxigênio, cara. Pra gente mergulhar, tá ligado? Aquele tankão. Pois é, é isso aqui. Cadê o... Não tinha um bagulho que era um extrator de água? Eu jurei que era essa porra aqui, mano. Eu não li, eu vi só pelo desenho e não li. Onde é que é o extrator de água? A gente tem ele? Ou não tem? É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu fiz o errado, mano. Eu confundi por causa dessa porcaria dessa alavanca aqui, ó. Por causa dessa alavanquinha aqui. Os dois têm a mesma alavanca, velho. Nossa, eu fui muito trollado. É esse bagulho que eu preciso. Só que eu não tenho oito vidros pra fazer ele agora, né? Pô, eu tenho quatro vidros. Pô, tinha que ter, sinceramente. Tinha que ter uma pá e um sistema de tu poder fazer vidro também, né? Com areia. Pegar areia e fazer vidro. Seria interessante, não é? Eu acho que seria interessante. Preciso fazer isso aqui também agora. Aí. Tá, eu já tô com bastante lingotes. Eu acho que por hoje deu já. Já fiz muita coisa. Não vai dar pra fazer a minha geladeira, porque eu fui trollado. Não vi que eu tinha gastado os materiais da minha geladeirinha. Tadinha. Não tem problema. A Clotilde, ela vai... Ela vai nascer. Ela vai nascer. Não foi hoje. Hoje ela não brilhou. Mas ela vai guardar seu brilho pra um dia mais escuro. Entendeu? Pra iluminar um dia que estava... Que vai estar sendo horrível. Faz nem sentido o que eu falei agora, mas tudo bem. É... Gente. Deixa o like aí pra mais vídeos de Sunken Land. Hoje eu trabalhei bastante na base. Coloquei bancadas novas. Aumentei a nossa produção agora dos lingotes. O que vai nos ajudar muito. Começamos também a trabalhar com a parte de criação de munição. Isso aqui vai ser muito útil. E é agora que eu vou trabalhar bastante. Porque eu vou botar os lingotes pra fazer aqui. Eu botei qual? Isso. É esse mesmo que eu quero. Lingote de cobre. Vou fazer os lingotes de cobre. E eu tô com muito disso daqui, ó. Tô com muito disso daqui. E eu posso fazer mais. Porque eu também tenho bastante dessas substâncias químicas. Se bem que essa substância química é o que a gente usa pra fazer a tinta. Então, não sei se eu vou gastar todas. Mas eu vou fazer uns packs de munição legal. Pra que toda vez agora que eu ser atacado, velho. Eu vou revidar na mesma moeda. Vou revidar na bala. Na bala. É isso aí mesmo. Bom. Gente, deixa o like pra mais vídeos de Sunkerland. Até o próximo episódio que será o oitavo. E é nóis. Até geladora, gente. Tem gelador, mano. Eu tô com geladeira na cabeça. Clotilde. Anxiety. Filling up every space, no privacy. And silently, they could build and build until you finally see. Whoa. It's taking over.